Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Tic tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vai, vai, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de choc É sim, calcinha Gente, eu não soube editar essa, então quem conseguir fazer por mim eu agradeço E pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piu em tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de choc Piu em tic tac, novinha, fica à vontade E pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piu em tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Fique à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vocês falaram que vão editar pra mim Agora eu quero ver Agora eu vou sair pra deixar o fundo pra vocês printarem e usarem como plano de fundo Clique Fique à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Fique à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Fique à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Fique à vontade Fique à vontade